Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Paraíso Riff. Como vocês já sabem, né pessoal, eu estava com um projeto novo aí, eu estava querendo montar um projeto novo e finalmente esse projeto veio, entendeu? Mas para que esse projeto viesse eu precisaria me desfazer desse naninho que todo mundo conhece, todo mundo ficou apaixonado aqui no meu canal. E eu vou mostrar para vocês uma atualização de como ele está hoje, mas com o novo dono, pessoal, porque ele já foi vendido e ele já está com uma pessoa que está cuidando muito bem do aquário, tá bom? Vou mostrar para vocês o vídeo, fiquem com o vídeo aí, logo em seguida. Como vocês podem ver, pessoal, o aquário continua belíssimo do mesmo jeitinho que ele saiu aqui da minha casa. As xênias estão tomando proporção ainda no aquário. Você vê que os peixes e os animais estão bem saudáveis, os corais também estão bem saudáveis. Olha ali os murches que ele colocou dentro de uma roxinha. O leather letuce está bem grandão também. E como vocês podem ver ali embaixo, o coral Fávia acabou se repartindo no momento que a gente retirou ele, né? Então ficou um pedacinho na rocha e um pedacinho no chão. Fora isso, o aquário continua lindo, maravilhoso, como sempre, né, pessoal? E dispensa comentários, né? Esse aquário para mim foi tudo. E esse projeto também foi tudo. Explicar cada detalhe, cada maneira que eu fiz para esse aquário ficar lindo, maravilhoso, é muita gratidão. Ver que a natureza retribuiu da melhor forma possível. E eu fico muito feliz de ver que esse projeto está trazendo muita felicidade, muita alegria para o novo dono. E embelezando também a casa dele, né? Porque ele resolveu comprar para colocar na sala dele, pessoal. Para fazer o show à parte na casa, né? A atração principal da casa. Você vê a Nêmona continua belíssima, também enorme. Não sei como essa Nêmona não se dividiu, mas eu logo acho que ela vai se dividir, porque ela está bem grandona. Ali, pessoal, vocês puderam ver também que tem Agoniopora. Está linda, maravilhosa também. E... Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje. Me despeço aqui com muita dor no coração. Mas foi um projeto maravilhoso que eu fiz aqui no canal com vocês. O meu daninho trouxe muitas alegrias, muitas descobertas. E com tudo isso, passei aqui junto com vocês todas as informações que foram necessárias para manter aquele aquário lindo, maravilhoso, que vocês tanto amam. Agora ele está em um novo lar, fazendo uma pessoa muito feliz. E espero que os vídeos que tem aqui no canal venham a trazer muita sabedoria para todos aqui que me assistem e me acompanham. E vou mostrar para vocês o projeto novo também. O projeto novo, ele é um aquário bem maior. É 600 litros. E vai vir skimmer, vai vir luminária, vai vir tudo. Tem um monte de coisa. Então, pessoal, é com dorzinha no coração que eu vou me despedindo aqui do meu projetinho. E eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, deixem o seu like aí no vídeo. Compartilha para outras pessoas também assistirem e conhecerem os meus projetos aqui dos meus aquários aqui no meu canal. É isso, pessoal. Um beijo, um abraço no coração de vocês e tchau!